Olá, tudo bom? Hoje eu separei para você 4 hábitos diários que deixam você esgotado, sem você perceber. São hábitos relacionados à alimentação, sim, ao estilo de vida também, com muitas dicas para você mudar isso e melhorar a sua disposição, a sua energia no dia a dia. Você vai adorar esse vídeo. Fica aí até o final, você não vai querer perder. Se você adora dicas de nutrição, saúde, boa forma, você vai amar o canal. Então, aproveite e se inscreve, lembre-se de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar, com certeza. Aproveite também e dê um pulo lá no Instagram e segue por lá, porque eu tenho outros vídeos de coisas novidades, eu mesmo, o nome aqui do meu canal é a Rovanda Nutricionista e a Patrícia Leite também. Vamos começar a falar mais sobre esses hábitos que deixam você esgotado, muito cansado. Me conta se você vem se sentindo cansado no dia a dia, se você pudesse dar uma nota assim, tipo, 0 é nada cansado, super bem disposto, ou 10 é arrasado, assim, estou muito cansado, não é aquela preguiça, vontade de só dormir sempre que eu posso, sem disposição para fazer exercício, sem disposição até mesmo para fazer um hobby. Às vezes a pessoa vai ficar em casa, na televisão, do que sair. Se você está assim, me conta qual é o nível que você está aí de cansado, de 0 a 10. Esquece para mim aqui embaixo nos comentários, que eu vou adorar saber como você está, até para trazer mais vídeos para te ajudar, então aproveita e dá a curtida no vídeo, se você gosta desses temas, não é, relacionados a cansaço, como ter mais energia, mais disposição no dia a dia, para a gente render mais, porque isso é muito importante. Primeira coisa que te deixa muito estressado, muito cansado, muito prostrado no dia a dia, é a ansiedade. A ansiedade pode vir de várias questões diferentes. Ela pode estar relacionada àquela vontade imensa de agradar todo mundo o tempo inteiro, não querer decepcionar as pessoas. Não saber dizer não para o colega do trabalho, para o chefe, para o marido, para o filho, para a mãe, para o pai. Aquela pessoa que todo mundo adora, mas na verdade a pessoa está exausta por agradar todo mundo o tempo inteiro. A ansiedade também vem da falta de planejamento, não é? Às vezes você não consegue se organizar muito bem, você não sabe muito bem o que vai ter para jantar, já fica estressado, não sabe o que vai ter para almoço, não é? Para quem tem que fazer almoço e jantar em casa, para a família. Ou até mesmo não levou nada saudável para comer, tem que se organizar aí no meio da rua. Essa falta de planejamento também se reflete, às vezes, em você não fazer atividade física, também se reflete em você não ter tempo para você, para fazer as coisas que você gosta. Você fica só agradando as outras pessoas e não tem um tempo para você. O que você gosta de fazer? Você tem feito as coisas que você gosta de fazer? Tem gente que não sabe nem responder isso hoje em dia, gente. É muito louco, não é? As pessoas estão tão envolvidas no dia a dia, na rotina, trabalho, obrigação, casa, que a pessoa não sabe mais o que ela gosta. Então, é muito complicado e isso é importante a gente se olhar. Além disso, também vale a pena lembrar que essa questão das mídias sociais hoje em dia, excesso de notificação no celular, excesso de dias, de momentos no dia que você passa olhando o Instagram, Facebook, que você passa vendo o Twitter, que você passa vendo a vida dos outros, dos famosos, das pessoas que você conhece, gera muita ansiedade, muito estresse em você, o que te deixa cansado, prostrado. Então lembre aqui, cuidar dessa parte de ansiedade, aprender a dizer não para as pessoas, focar mais em você e menos nos outros, vai aumentar o seu nível de energia. Eu tenho aqui no canal uma playlist falando mais sobre ansiedade, sobre melhores e piores alimentos, chás, dicas de estilo de vida, eu vou deixar aqui embaixo para você. Tem uma outra muito legal falando mais sobre pensamentos negativos, como diminuir, como tentar domar isso, porque eu sei que muitas pessoas vêm tendo isso no dia a dia, são dicas fáceis do dia a dia mesmo, não é, que a gente pode botar em prática, vou deixar aqui embaixo para você. E tem uma surpreendente falando em como usar mais o seu celular aumenta a circunferência da barriga, como ele aumenta o peso e, enfim, o que você pode fazer para melhorar isso? Esse vídeo é incrível, vou deixar aqui embaixo na descrição para você. A segunda causa oculta desse cansaço enorme que você sente é uma causa mais relacionada à alimentação. A primeira era mais emocional, não é? E a segunda mais relacionada à alimentação, uma coisa que você já pode mudar hoje. Diminua a quantidade de açúcar que você consome no dia a dia. O açúcar dá aquilo que a gente chama de sugar rush, não é? Você vai ter aquele... Uh! Aquele pico de energia quando você toma açúcar, tanto que a gente brinca, não é? Que as criancinhas, em festa de aniversário, ficam bem agitadinhas, pulam, blá, 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 com brigadeiro, comem bolo... Ele dá essa levantada, mas da mesma forma que o açúcar levanta, porque ele levanta a quantidade de glicose dentro do seu plasma, do seu sangue, você vai precisar secretar mais insulina, não é? Porque esse nível de glicose não é normal, não é bom para o seu cérebro, para o seu corpo. Então, ele vai falar para lá, para o pâncreas, você quer essa insulina aí, para regularizar essa bagunça. Só que, com a quantidade de açúcar é muito grande, a quantidade de insulina também é. Então, você vai ter uma queda nos níveis de açúcar, que vai dar prostração, cansaço, desânimo, além de dar muita fome depois. Então, você fica nesse ciclo vicioso, buscando mais açúcar, mais energia, sobe e desce, sobe e desce. Uma montanha russa relacionada ao açúcar do seu sangue. Então, regulariza a quantidade de açúcar que você toma, que você consome no dia a dia. Se você puder se abster do consumo de açúcar simples, vai ser ótimo para você. Lembre que existem adoçantes não calóricos, como a estéril, o xilitol, que podem ser uma boa substituição. O açúcar natural das frutas já adoçam muito, a gente acaba perdendo esse paladar mais fino. A baunilha, a canela adoçam muito bem. Então, quando eu falo para você diminuir o açúcar, não é de tirar o doce da sua vida. Lembre que eu tenho aqui, no canal, uma playlist de doces fit com muitas ideias legais. Vou deixar aqui embaixo, na descrição, para você. Outra coisa é aquela pessoa que consome muito alimento industrializado, processado, fast-food, e acaba consumindo menos micronutrientes no dia a dia. Essas pessoas que consomem, às vezes... Tem gente que agora está muito na moda, não é? A pessoa baixa um aplicativo para fazer a contagem dos macros, não é? A pessoa quer emagrecer, quer ter um déficit calórico, ela bota lá que, beleza, hoje ela comeu uma fatia de pão de forma, com queijo, e aí comeu duas bolachinhas, duas não sei o que lá. E aí, quando você vai ver, a quantidade de calorias está ok, mas a pessoa continua se sentindo muito cansada. Por quê? Porque quando você vai ver... Esses aplicativos não mostram isso, é um trabalho mais fino. Alguns até mostram, mas as pessoas normalmente nem reparam. A quantidade de micronutrientes, de antioxidantes, não está sendo atingida. Então, a pessoa pode estar com carência de ferro, vai ficar mais prostrada, pode estar com carência de vitaminas do complexo B, pode estar com carência de outras vitaminas e minerais que estão relacionados, justamente, nessas reações metabóricas, nessas reações... Enfim, todas as reações metabóricas do nosso organismo precisam de cofatores. E esses cofatores são vitaminas e minerais diferentes que a gente consome. Então não são só importantes para a imunidade, mas para a disposição, enfim, para o bem-estar do dia a dia. Principalmente a vitamina C, o ferro e os vitaminas do complexo B. Então por isso que é importante você ter uma variedade alimentar e não focar só em caloria, e sim na qualidade da alimentação como um todo. A quarta causa oculta de cansaço extremo é a desidratação. Talvez você pense assim, Patrícia, mas eu não estou desidratada, eu bebo água aqui, água ali, não é? Não ficou horas e horas por dia sem beber água. Bebe um meio copinho d'água, um copinho d'água algumas vezes por dia. Lembre-se que normalmente o ideal é que você beber de 1,5 litro a 2 litros de água e não é suco, iced tea, refrigerante, cafezinho, é água mesmo. A gente perde muita água ao longo do dia, todas as reações metabóricas precisam de água, inclusive a ripólise precisa de água, ela acontece em meio aquoso. Então é muito importante que a gente consuma água e a tendência é que a gente, às vezes, fique naquele estágio subclínico de desidratação sem nem perceber. Com isso, o volume de sangue fica mais baixo, o coração tem que bombear com mais força, isso exige mais, o organismo te deixa mais cansado por tabela. Então compra uma garrafinha, deixa do seu lado da mesa, carrega com você, eu tenho um vídeo aqui falando de 9 dicas de como beber mais água no dia-a-dia e vou deixar aqui embaixo na descrição para te ajudar também. Além disso, claro que se você dorme mal, você normalmente vai ficar mais cansado. Então eu não falei exatamente do sono aqui, porque isso não é oculto, não é? Isso a gente já sabe que dormir mal vai fazer com que você fique mais esgotado e mais cansado no dia-a-dia. Porque se você precisa de mais dicas com relação a dormir melhor, como organizar o seu sono, não é? Como organizar o ambiente em que você dorme no seu quarto, melhor expiar os alimentos antes de dormir, eu tenho uma playlist bem legal aqui que pode te ajudar, e vou deixar ela aqui embaixo na descrição para você. Me conta aqui embaixo, então, qual desses sinais ocultos você percebeu que estão relacionados com o seu cansaço e qual é o seu nível de cansaço? Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de dar curtida no vídeo, que isso me ajuda muito, e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui para o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.